E como você se destaca, essas pessoas que querem ter protagonismo vão em cima de você. Você vira o alvo. Porque você vira o alvo, porque hoje em dia você é o cara que engaja a audiência, que dá audiência. Você acha que é isso ou não? Eu acredito sim, eu acredito que no Brasil você não pode crescer, é quase um crime, eu digo isso em todas as áreas. Talvez você tenha um escritório de advocacia, quantas vezes eu já não vi isso, né? Um advogado cresce, pega causas grandes, pode ser o seu amigo, o seu amigo já fica, sabe? A gente tem que entender que o ser humano é feito de virtudes, mas também ele tem seus defeitos, seus vícios. E a inveja, a cobiça pelo crescimento do outro, isso é existente. Eu não falo isso como forma de falar, ah, eu sou o cara, eu tô crescendo. Não, porque eu faço o meu trabalho, entendeu? Eu tenho meus posicionamentos e as pessoas estão se sentindo representadas por mim, isso é natural. A lei de semeadura, né? Inclusive ontem eu falei isso, é a única lei que o STF não consegue derrubar aqui no Brasil ainda. Aquilo que você planta, você colhe. Então eu só tô plantando e tô colhendo. Então eu vejo que aconteceu isso. Do tanto que foi um ataque coordenado, sabe? Eles utilizaram uma página que eles têm e aí o Danilo compartilhou, depois o Emberi atacou. Falaram, inclusive, que eu me vacinei pra poder ir a Dubai. Isso é mentira, não precisa de vacinar, tá, pessoal? Pra poder ir pra Dubai, pra poder chegar até lá. Você precisa, se eu não me engano, da febre amarela. Só que a febre amarela é só tomar uma vez agora, né? Que já é pra vida inteira. Então olha a quantidade de mentiras, cara, que eles espalharam. E eu falei, olha, relaxa, galera. A verdade prevalece e vou postar a verdade daqui a pouco no meu feed, nas redes sociais. Então as pessoas viram. Mas eu acredito que foi isso. Foi um surto coletivo de inveja. De, infelizmente, pessoas que perderam a credibilidade no âmbito público. Traíram várias pautas. Disseram que, não, o Bolsonaro traiu pauta, por isso que eu não estou mais com eles. Mas agora o candidato dos caras é o Moro. Que é um cara desarmamentista. Que, inclusive, agora vai ter guarda armada pelo Podemos. Mas você não acha justo eles também pular do cavalo? É justo você mudar posicionamento. O idiota é aquele que nunca muda, né? De um posicionamento concreto. Poxa, não tem problema você mudar. Agora, o que eu não entendo é... Eu posso conviver com discordâncias com o MBL, mas não posso viver com discordâncias com o Bolsonaro. E isso que eu não consigo compreender. Então, peraí. Antigamente, o Arthur Duval, por exemplo, falava que ele era abortista. Aí, depois do debate agora, já foi fazer vídeo falando que ele, não, não sou abortista mais. Aí, ele é um cara armamentista. Inclusive, já chamou o BN Barbosa lá pra conversar e tal no canal dele. E agora tá apoiando um cara desarmamentista. Ou seja, é lá e cá toda hora. Isso não é um posicionamento. Isso é um posicionamento quando convém. Então, mas isso não seria também o amadurecimento deles dentro da política? Porque uma coisa é você estar fora. Eu acho que todos esses caras de YouTube e tal, eles deviam colocar o nome pra ser candidato. Ou eu vou ser candidato, vou ver... Quando você vai jogar o jogo, você fala, opa, o jogo não é do jeito que eu achava. E eu vou mudar a minha postura em relação ao jogo. Não é um dogma que você tem que seguir o resto da vida. Eu vejo assim. Eu acho a linguagem ruim, agressiva, ofensiva pra caramba esse negócio. Eu acho ruim isso. Vira uma quarta série B, né? Eu acho ruim. Mas... Mas faz parte do jogo. E aí? E agora? Vai processar. Deixar claro que não é um problema você mudar de posicionamento. Mas falar mentiras e você mudar de acordo com a conveniência, isso é hipocrisia. Porque caso contrário, hipocrisia nunca existiria. Porque sempre nós mudamos posicionamentos. Um dia eu posso estar aqui dali, um dia eu posso estar aqui dali. Tem um outro posicionamento. Contudo, é hipocrisia da parte deles dizer que eles possuem alguns posicionamentos e estão apoiando um cara que é desmomentista.